No Bande Cidade de hoje, denúncia de racismo. O professor afirma que tem sido discriminado por colegas de trabalho em Camboriú. A Secretaria de Educação abriu um processo administrativo para apurar o caso. Demarcação de terra. A audiência em Chapecó discute impasse entre índios e agricultores em Santa Catarina. E ainda, a Justiça nega recurso e plano diretor de Florianópolis deve ser refeito em 60 dias. Às 10 para 7 da noite, eu espero você. Legenda Adriana Zanotto